Meu Deus do céu, preste atenção se você quer comprar um computador. Meu Deus do céu, fala pro pessoal, vai. Tá, tá valendo? Tá valendo, faz tempo, Jantô, tá valendo, vai, conta. Então o negócio é o seguinte, uma AMD Duron, uma máquina básica. Sim, quer comprar um computador? Preste atenção nesse preço, fala. A AMD Duron, de 1GB por 1.369, 2 anos de garantia, entregue em 48 horas, financia em 25 vezes ou diretinha com a loja até 5 vezes. Quanto, qual é o preço de novo? 1.369. Meu Deus do céu, ligue agora, não perca tempo. O telefone qual é? Quer o telefone? Quer o telefone? O telefone é 4457-1166. 4457-1166. Boa, valeu. Tchau.